O Felipe Mello com a 30, está aqui aí, um clima desse jogo. O clima da torcida dá pra ver e ouvir, Mauro Naves. Boa noite. Há o terceiro jogo de cada. E o Peral vai ao campo de ataque, tentando subir com o Patrick. Tom Giro, a marcação foi forte em cima dele. Dudu atrapalhou, Felipe Mello pegou a sobra. De 39 anos, que já vi que a equipe de arbitragem acabou cometendo 2x0, 6 faltas que não queriam. 6 faltas sem querer. E um vermelho já. Domina Mina. Esse é o Felipe. Trabalhou e faz a abertura. 37 anos de idade. Chegou ao Peral este ano. Era do Danúbio também, do Uruguai. Tentou chegar o Afonso. Fez falta. Passou o pé, fez falta. Aí o Felipe Mello resolveu não gostar da falta. E aí vai criar o clima, naturalmente. Já chegou o Nandi. Aí depois o Felipe pede desculpa. Olha aí, ó. Ele tomou a falta. Sempre tem uma passada a mais, né? A gente sabe aí que o Felipe acabou falando antes do início da Libertadores. O Atlético. Esse número 15 me dá a impressão de que ele não tem muita cintura. Se o Dudu gingar e levar pra dentro no mano a mano. O que vem na ajuda foi mais dura. Acho que até o... Até o... Não quis esperar o arremesso lateral. O Hernandes bateu a bola pra frente. Conseguiu ganhar o Christian. Aí no meio o Guzman Pereira perdeu a bola pro Felipe Mello. Tieti abriu. Lá no ataque perdeu a bola. Dá o direito do Penharol. Até porque ele não tinha visto. Com uma jogada ofensiva dessa vai jogar balde. Exato. Mas aí ao mesmo tempo o Penharol também não tem obrigação. Eu digo que tá tudo errado. É a questão. Somente se a lesão fosse grave ele teria que parar o dia também. Pois é. Pois é. Então foi o quarto erro. Né? O quarto erro. É. Bom, o juiz tá tentando apaziguar. Mas não me parece que os dois... Bateu no bolo com o Novick e o Felipe Mello. Ah, é pra discutir quem vai dar a bola pra quem. Parece de falta o Lucas Hernandes. O lateral manda lá pra dentro da área. Houve o desvio do Zé Roberto. Ainda briga lá dentro. Mina tira. Quando se preparava o Edu pra dar um chute. Então... Parrama tudo o Felipe Mello. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Adicional do jogo. É isso. Eu acho que o Palmeiras tem o controle do jogo. O Vinha tem do controle. A posse de bola. Não tinha criado chances claras justamente por isso. E tá dando voador em ninguém, né? Imagino eu. Não vi pelo menos nenhum. Posso ter perdido algum. Felipe Mello. Bola ficou rondando lá perigosamente. A área e o Mina tirou. Duro pro Palmeiras. Aquela história de apanhar de 6 a 2. Só ganhou de 2 a 1. É parada. A marcação. Conseguiu tocar no meio pro Borja. Fez a proteção. Tietê. O drible foi bom. O chute foi bloqueado pelo Pereira. Volta a bola pro time do Palmeiras. Dudu. Briga no grupo. Bate o arremesso. Fabiano. Tá terminando hoje o primeiro turno, né? Deste grupo. Aí a próxima rodada vai ser... Serão os mesmos jogos. Vem aí o Felipe Mello. Boa bola pro Fabiano. Posição legal. Chegou. Cruzou. Bola pra área. Toque de cabeça do William. Passou pelo Dudu. Borja ainda tenta aproveitar. Jogou a bola atrás. Tietê. No meio pro Guerra. Tentou o toque de primeira. Voltou pra ele. A tabela saiu. Olha a chance do gol do Palmeiras. Saiu. É isso aí. O Palmeiras tem que começar com esse ritmo mesmo. Tentar apertar. Encurralar. A equipe uruguaia. E vê se sai logo o primeiro gol. O gol de empate. Fabiano. Trouxe pro pé esquerdo. Fez o cruzamento pra área do Dracena. Olha a chance do Borja. Agora escapou dele. Vai sair o gol. Vem de novo. Olha o Mina. Aí o Juiz tá marcando uma falta. Vai dar cartão amarelo pro jogador uruguaio. Pro Cristian Rodrigues. Cartão amarelo pra ele. Ele driblou mesmo. E chegou. Chegou forte em cima do... Chegou forte no Felipe, né? Forte. Um carrinho que realmente... Pegou a canela. Cartão bem aplicado. Quarto. Vai ser em São Paulo. Cruzamento pra área. Afasta o Dracena. Aí o Guerra trabalhou com o Felipe. Felipe, que tranquilidade teve o Palmeiras. De novo o Felipe Melo. Esticou boa bola pro Tietê. Vai pro fundo. Faz o cruzamento. Olha a chance do gol. E o empurrão. E o pênalti. Conseguiram ainda nem reclamar com muita ênfase. O pênalti é claro e incontestável. Não precisa replay. O Botafogo do Rio também vai entrar na próxima fase da Copa do Brasil. Confesso que eu e o Caio contamos oito. E não é garantia de sossego, já que o time uruguaio se adianta. E aí o time do Peharol. Boa limpada do Gaston Rodrigues. Foi falta em cima dele o juiz marca. Falta do Felipe Melo. Felipe Melo nem contesta. Mostra até o lugar. Pra ver se o juiz economiza spray. Mas não economiza cartão amarelo pra ele. A primeira entrada mais forte do Palmeiras. E aplicado cartão amarelo de forma correta. Nesse ponto o Aipo tá utilizando o mesmo critério. As entradas mais fortes. Cartões pros jogadores do Peharol. E esse pro Felipe Melo. E pro Palmeiras. E quando você perde um pênalti. Você quer uma nova chance pra bater e pôr a bola pra dentro. E essa aí. Eu não sei se é pelo cartão amarelo do Felipe. Se o Felipe tá com o gol por rosto. E é pelo cartão amarelo do Felipe. Que sai. Coberto de glórias. Pelo torcedor do Palmeiras. E entra o Thiago Santos no lugar dele. 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 O Thiago Santos vai demorar pra sair. Porque eles estão todos ainda no meio do campo. Estão esperando. Obrigado.